Está a chegar a nova dobra e a CST explica-te as alterações nas tuas faturas e no teu saldo. No dia 1 de janeiro, as tuas faturas passarão a apresentar o valor na dobra antiga e na nova dobra. Para calculares o valor da nova dobra, só tens que dividir o valor atual por mil. No dia 16 de janeiro, o custo das chamadas, das mensagens e da internet vai ser atualizado para a nova dobra, assim como o teu saldo. Vamos ver alguns exemplos. Uma chamada no tarifário LeveLeve, com duração inferior a 30 segundos, custava 1260 dobras e a partir do dia 16 passará a custar 1,26 novas dobras. Uma mensagem custava 1.050 dobras e a partir do dia 16 passará a custar 1,05 novas dobras. O netfone mensal Lite custava 100.000 dobras e a partir do dia 16 passará a custar 100 novas dobras. E o teu saldo? Se, por exemplo, tinhas 23.400 dobras, a partir do dia 16 passarás a ter 23,4 novas dobras. Com a nova dobra, o custo das chamadas e o teu saldo mantém o valor. Apenas é apresentado com uma nova moeda. As recargas da raspadinha serão as mesmas que já usas. Ao carregares uma recarga de 20.000 dobras, o teu saldo vai aumentar em 20.000 dobras antigas, ou seja, 20 novas dobras. Fica atento à entrada da nova dobra nas tuas chamadas e no teu saldo, a partir do dia 16 de janeiro. CST. Sempre juntos.